Uma vez eu subi a montanha com um amigo meu, que é um senhor já, ele é cosmólogo, ele disse pra mim que o sol via as montanhas tal qual nós vemos o mel, ou seja, sumindo. O sol é muito velho, nossa vida é muito breve pra perceber a fluidez das montanhas. Eu filmei lá na África e aqui na costa oeste da África, na costa leste da América do Sul, justamente onde o desenho dos continentes se encaixam, e eram só as mesmas rochas, você não vê a diferença de um para o outro. Eu fui criado no ateliê, praticamente, e... Meu pai ensinou, eu, meus irmãos, todo mundo, a desenhar antes da gente aprender. Não que ensinou a gente a desenhar, mas a gente teve contato com o desenho antes de ter com a escrita, antes de ser alfabetizado. O que é que é natureza? É uma coisa que parece um passeio, sabe? Eu vou à praia, eu vou viajar, você vai à natureza, no entanto a gente não sai. A gente é natureza. Quando eu fiz o vídeo, em 2002, chamado Homenagem à Turner, meu pai adorou, falou, olha, eu tenho um projeto que tem tudo a ver com isso aí, vamos fazer. Eu falei, beleza, arruma o barco, a árvore, que eu venho com meus amigos e a gente filma pra você. E a gente nunca mais falou disso, depois ele morreu, e eu fui lá mexer nas coisas dele, achei um monte de desenho, uns desenhos antigos, assim, da década de 80, com essa ideia do barco carregando uma árvore. Eu fiz uma residência na Noruega, numa ilha, e veio a ideia de fazer um vídeo no qual, ao invés do mar carregar o barco, é o barco que carrega o mar. O nome Atlas vem da mitologia grega, do Titã, que foi obrigado a carregar o céu, para que o céu não caísse sobre a terra. E, nesse caso, eu misturei o Atlas e o oceano, como se fosse alguém que carregasse o mar, para que o mar não caísse sobre o céu. O cúmplice secreto é um vídeo que tem um estranho objeto reluzente no mar. E quanto mais perto você chega dele, mais estranho ele fica. Ele é um espelho do inconsciente. Quanto mais perto chega, mais obscuro ele se torna. Tive uma ideia, assim, como um raio, subindo, de sacar fogo no barco e filmar. E, imediatamente, me veio a lembrança de uma pintura do Turner, que se chama Funeral no Mar. Ele teve notícia de um amigo do capitão que morreu a bordo e que foi sepultado no mar. Estava longe de casa, não dava tempo, mas foi sepultado no mar. E ele fez uma pintura do barco, do qual o amigo era capitão, em chamas, como uma homenagem. Mas, sobretudo, o que me interessa é criar esse espaço fora da sociedade, fora do controle político institucional, no espaço de liberdade. Seja ele no mar, no oceano, seja ele um buraco, um cabo, o chão do Naganibu. Seja ele no mar, no oceano, seja ele um buraco, um buraco, um buraco, um buraco, um buraco, um buraco. E aí